Agora estamos entrando a gruta onde Jesus nasceu, fica embaixo, olha como essa igreja é bonita, coberta todo de ouro e agora nós vamos descer aqui a gruta onde Jesus nasceu. Normalmente é uma fila de três, quatro horas. Mas hoje nós estamos, se damos bem, tem poucas pessoas, chegamos e já entramos. Então agora estamos entrando na gruta onde Jesus nasceu. Maria deu a luz a Jesus aqui nessa gruta porque não havia lugar para eles na estalagem. Lemos isso em Lucas capítulo 2. Então à direita ali está o nascimento e à esquerda nós temos a mancedura. Então ele pede para ir de dois em dois. De dois em dois, pode ir lá via a estrela. Tem 14 pontos porque são 14 gerações desde Abraão até Davi, mais 14 desde Davi até a deportação para a Babilônia e mais 14 gerações até o Cristo. Então, aqui está a estrela. Vamos dois em dois, tranquilo. Vamos dois em dois, tranquilo. Vem na ciente e vem na ciente. Vem na ciente e vem na ciente. A estrela da onde Jesus nasceu. Tocando em estrela onde Jesus nasceu. Esse é o local onde Jesus nasceu. Esse é o local onde Jesus nasceu. E aqui é o local onde Jesus nasceu. E aqui é o local da mancedura. Mancedura de Jesus. Tem bastante gente. Nossa, a gente vai chegar lá. Esse é o local da mancedura de Jesus. Jesus foi colocado aqui nessa mancedura onde os animais comiam e Jesus ficou aqui. Pode ver a gruta original. Temos o local da mancedura de Jesus.